E boa galera, começando mais um vídeo aqui no canal, é o seguinte galera, deixa eu botar o seu like pra nós, que não é assim, se inscreve que ajuda nós demais, mano, depois de muito tempo, mano, faz um ano já, faz um ano já, voltando com o joguinho pra trazer aqui GTA pra vocês, é pra um ano que eu não jogo, até perdi, o jeito que joga é se matando sozinho, cara, depois de muito tempo então galera, desde que eu parei de gravar GTA pra vocês, eu não joguei mais, agora vou voltar, trazer aqui pra vocês, o primeiro de tudo é aprender como que se joga novamente, né, como há muito tempo a usar o Natal, nem me lembrava mais, Então aqui, é pra cá, vamos lá, usar árvores de Natal, como que corre, você que não sei que corre, tô indo pela casa, não dá E aí, você tem alguma verdade, né, mano? Ah, vamos sair aqui, vai, não gostei disso aqui, vamos sair a bicicleta, não lembro mais como não faço controle Ah, é só apertar, entra, aí tio Vamos correr, vamos ver o que a gente acha aqui Aprender a jogar novamente Opa, vamos embora droppelar, tio Isso aí, tá gordo Polícia, ela não pode roubar a polícia, né? Pegar uma mortinha por aí, mas Você pra polícia, né? Corre O que é que tem aqui? Cabonete, onde o cabonete? Perdeu também, cabonete Sobrou o sítio A incrédula que desce, foi mal Foi mal Vamos lá O que é que faz isso? O que é que tem aqui? Pelo menos foi antes que eu f***i tudo Ah, esse é pra... Ah, esse é pra de saúde e dinheiro Preciso lembrar como faz o código novamente Tem o código de arma, esse era L, X, G, I, W, Y, L Entrou umas arminha aqui, ó Essas mesmo Agora tem a minha Minhaza pra você que eu c... Apenas a polícia, né? Fiz, vai... Você vai minar pra polícia? Olha você Sai do carro Perdeu pra ir embora Eu estou com isso O Hockney está ficando com a perda, cara Ai, meu irmão Ai, meu irmão Ai, meu irmão Já capotou o carro Cadê? Vamos pegar outra arma Vamos pegar outra arma Não tem nenhum carrinho Quero um carro É engraçado que eu olho pra... Apenas a minha arma sempre contando o c**** Lá vai É, eu... Sendo casado Era uma moto Não tem moto na sociedade? Olha esse carro, tá rebaixado, olha Olha o drift U-HU U-HU Azeria Eita cabrão Opa lá A gente vê que não encontra uma cidade ai para apontar Já era, já era, esse carro já era, a embaixadada é bonitão, o estádio Ah, essa arma aqui é ruim, tem uma arma que a mira aqui? É, estou mais perdido do que o cego tiroteio Vamos dar uma briga então Ah, aí, todos os caras começam a girar agora Já era, três é menos, vai atirar com a planóia rapaz, tá louco? Ainda para ir no policial, a polícia não vai lá A polícia veio Fugiu da polícia Vamos lá, vamos fazer isso O carro está acreditado enquanto aí estou ficando aqui Vamos lá! filhos velho na polícia não dá avambora tá mal tio os cacete sai da polícia agora vambora aí na polícia a polícia não vai sair do pé Vamos para a praia, a minha pessoa está morrendo, se eu não me engano. É, estou perdido. A polícia. Você vai correr na perna. Tem os carrinhos parados ali. Aquele vermelhinho é da hora. Ae, filho. Ae, filho. Ae, filho. Ae, filho. Ae, filho. Ae, filho. Cuide. Ae, filho. Ae, filho. Eu falei pra sair correndo, não ser atropelado. Fazer o quadro do fim daqui. É muito por isso que eu trouxe um. Os caras, velho. Muita polícia jogou um só. É um por vez. Muita polícia não vai sair daqui agora. Eu não posso usar então, velho. Fala. 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 Um tiro cobrou metade da minha vida? Um tiro cobrou metade da minha vida? Um tiro cobrou! Falar que eu vou voltar a trazer jogo aí pra vocês de GTA. Provavelmente também de GTA 4, mas o principal agora de GTA San Andreas. Começar a voltar a fazer as séries aí das missões, as séries de códigos. Espero que tenham gostado do vídeo então galera, vou ficando nessa. Até a próxima, valeu é nóis e fui!